Olá meus amigos hoje eu vou mostrar o que está florindo aqui adoro flores acho que dá um uma vibração bonita positiva gosto muito vou começar por esta aqui que é a flor da babosa olha que linda linda e diferente é a primeira vez que ela flore aqui já tem essa babosa que uns quatro anos e a primeira vez que floreu e eu fiquei encantada muito fofa aqui é um cravinho eu vou colocar todas elas eu vou colocar o nome científico na legenda tá maravilhosa a cor desse cravo da índia e aqui é uma dalha não é minha essa dalha mas eu ganhei os bulbos essa dalha ela é gigante é uma flor muito grande maravilhosa uma cor linda laranja e aqui é uma que eu tenho pequenininha florada da equeveria black prince linda vermelha um cacho maravilhoso uma cor maravilhosa muito viva e a tinha apenas uma planta uma muda grande que eu dividi em dois vasos e coloquei no jardim mas ficou tão fofo olha que já está florindo bastante aqui o outro vasinho flores da carambola gente mas esse pé de carambola está tão florido capuchinha continua florindo bem mas vai entrar o inverno vai acabar sempre assim rosa rosa maravilhosa adoro rosa e aqui é umas florzinhas e aqui é umas florzinhas isso aqui eu não tenho muita certeza mas eu pesquisei e tá como um mini cajeto acredito que seja mesmo é bem miudinha e é muito linda aqui é muito linda e cheirosa aqui é uma flor linda eu acho que é um crisântimo porque eu joguei tanta sementinha por aqui que eu já perdi a identificação já não sei mais mas acredito que seja um crisântimo só nasceu esse pezinho também aqui é flor de maio essa é a champanhe eu tenho mais flor de maio só que só tem duas florindo no momento nós estamos em abril está florindo a champanhe que é essa que está linda 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 e está florindo também a branca começando a florir a branca toda branquinha linda essa bromélia ela é muito linda eu tinha apenas uma muda e ela foi multiplicando multiplicando e eu tive que dividir o vaso e fiz várias mudinhas aqui mais uma e está nascendo mais ela é muito linda plantei até na árvore aqui no pé de romã espalhei para todo lado mais uma mudinha saindo aqui espalhei para pelos quatro cantos muito linda a flor e a planta 11 horas orquídea chuva de ouro que eu tenho no tronquinho linda 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 um síndio agora essa aqui é uma denfal gente eu não sou muito boa de identificação de orquídea algumas eu sei mais ou menos fal a chuva de ouro olho de boneca eu sei mais pelo nome popular mas essa aqui é uma denfal eu não estou enganada linda 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 encantada com essa flor maravilhosa maravilhosa então é isso que eu queria mostrar para vocês se vocês gostaram do vídeo deixa seu like se ainda não for inscrito e estiver gostando do canal se inscreva ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos e muito mas muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo e fiquem com Deus eu vou deixar vocês com as imagens das flores tchau 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 tchau